A advogada de 27 anos é agredida pelo ex-marido. Os dois estavam tentando se reconciliar. Ela foi atacada pelo ex e ainda teve o celular quebrado. Os vizinhos viram absolutamente tudo. Por incrível que pareça, depois de tudo isso, ele paga a fiança e ganha a liberdade. E a gente perde o sossego. Veja só. As fotos compartilhadas nas redes sociais mostram a gravidade da agressão sofrida pela advogada Ludmila Rosa Ribeiro da Silva, de 27 anos. O agressor, o ex-marido, Lúcio André Genésio. O caso aconteceu em São Luís depois de uma tentativa de reconciliação do casal. Na volta para casa, Lúcio começou a violência atingindo principalmente o rosto e a região da costela, além de quebrar o celular da vítima. Vizinhos que presenciaram tudo ajudaram a acionar a polícia. O agressor chegou a ser preso em flagrante, mas a prisão durou pouco tempo. Ele pagou uma fiança de R$ 4.685,00 para responder em liberdade pela violência doméstica que cometeu. Mas passou a ser considerado foragido de justiça quando a delegada que acompanha o caso solicitou a prisão de Lúcio Genésio, depois que ela teve acesso ao depoimento e aos resultados do exame de Ludmila. Para a delegada, Ludmila contou que não foi a primeira vez que sofreu agressão do ex-marido. Na verdade, ela relatou que foram duas agressões que ela sofreu. A primeira agressão ocorreu há mais de um ano e meio atrás, quando os dois ainda moravam em Pineiro e ela estava grávida. Ela disse que naquela ocasião ele foi preso em flagrante. Ficaram por volta de um ano e meio separados e há apenas dois meses começaram a se reaproximar. A ordem dos advogados do Maranhão se manifestou através da Comissão da Mulher e da Advogada. A presidente repudiou a conduta do delegado plantonista Valber Braga, que liberou o agressor mesmo diante de um flagrante onde a gravidade era visível. O procedimento foi irregular mediante a situação peculiar dela de violência doméstica. O caso deveria ter sido encaminhado ao juiz específico para o juiz até então decidir a situação do acusado. A delegada que conduz o caso disse que outras testemunhas ainda devem ser ouvidas e outros exames serão feitos no próximo mês. O inquérito policial vai ser encaminhado ao Poder Judiciário com motivação e autoria definida.